Raio rosa, ternura, perdão Deus a fêmea brotando do chão Ressuscita entre nós compaixão e amor Rosa mística dama entre as damas Neste templo de tantos portais Num crepúsculo que é pura cor Recostura entre nós tua paz Faz de nós guardadoras da chama No rio milagre Traz nova aurora Na manhã de sol Canções e razões de magia Ah, rosário de alegria Rainha triunfada A nascente da poesia Esplêndida dama Deste lugar Deste lugar A nascente da poesia A nascente da poesia A nascente da poesia A nascente da poesia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL